E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão? Nós estamos muito bem, graças a Deus. Estou iniciando mais um vídeo aqui, mostrando mais um pouquinho da nossa vida para vocês. E eu já vou pedir... Calma aí, não precisa correr não, que o Tutti não vai demorar muito no vídeo, tá? Só estou vindo dar uma explicaçãozinha aqui para vocês. Gente, o que acontece? Nesse vídeo de hoje, ele está meio embolado. Eu comecei um vídeo fazendo a pintura da sala e a Soraya pensou que eu tivesse mostrado o resultado da pintura. E eu queria que ela tivesse mostrado, porém, nem eu nem ela mostramos. Então, o que acontece? Eu iniciei o vídeo fazendo a pintura da sala. Não mostrei tudo, porque eu queria que a Soraya mostrasse a cor que ela escolheu para a parede lá. Que ela fizesse uma surpresa para vocês, né? Só que, porém, ela acabou iniciando o vlog, mostrou e não se deu conta de que ela mostrou sem falar a respeito. Então, vocês vão ter um spoilerzinho aí nesse vídeo, tá? De como está a sala. Porém, no próximo vídeo que nós vamos estar soltando, vamos mostrar detalhadamente tudo. A sala está finalizada e a gente vai mostrar para vocês como que ficou bem bacana a sala. Não vou dar muitos detalhes, num próximo vídeo vocês vão estar vendo, tá bom? Mas, mesmo assim, acompanhem esse vlog de organização e de faxina da Soraya aí. Enquanto ela estava trabalhando aqui, eu estava no trabalho, por isso que eu não apareci. Eu apareci um pouquinho no início, fazendo a pintura. Vocês vão acompanhar, tá bom? De qualquer forma, já vamos deixando o joinha aí, tá? Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí e acione o sininho de notificações para você receber tudo que a gente estiver postando, tá bom? Deus abençoe e acompanhe o vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Hoje é dia de faxina aqui no apartamento. Eu e Beatriz já está a todo vapor. A gente vai fazer uma faxina, gente, hoje para deixar a casa cheirosíssima, tá bom? Final de semana está chegando aí, hoje já é quintona. E eu vou aproveitar e deixar a casa bem limpinha, porque segunda-feira volto a trabalhar. Então, eu quero deixar o cantinho bem cheirosinho e organizado, tá bom? Então, eu e Beatriz hoje já estamos aqui já todo vapor, arrumando as coisas. Beatriz já está no quarto dela, arrumando lá. Eu vou pegar o meu agora para arrumar. Vou limpar a sala, vou limpar a cozinha, né? E vou lavar o banheiro também, gente, que eu quero deixar tudo limpinho. E também quero dar uma limpada aqui no vidro da janela. Gente, mas antes de vocês começarem a assistir aqui o nosso vídeo, já vou pedir para você parar, tá bom? E deixe o seu like aqui no cantinho da sol para me ajudar, pois o seu like é muito importante, tá bom, gente? Vocês nem imaginam o quanto que vocês ajudam deixando o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte do nosso cantinho também, você vai ser muito bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas, né? E também, gente, ative o sininho de notificações para vocês receberem tudo que eu estiver postando, vocês sempre receberem, tá bom? Meus amores, hoje vamos pegar para deixar tudo impecável aqui esse cantinho, tá bom? Hoje eu quero pegar e deixar tudo organizado, porque como segunda-feira volto a trabalhar, Então, para mim, fica mais difícil para me limpar mais no final de semana, eu gosto da minha casa cheirosinha. Então, hoje eu peguei a Beatriz mesmo para pegar a casa e dar aquela caprichada, tá bom, meus amores? Então, acompanha aí tudo que a gente for fazer aqui e eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Me acompanha aí, vamos logo começar a arrumar, vou mostrar para vocês como que está o apartamento, tá bom? Para vocês verem como que isso está, meu Deus do céu! Então, me acompanha aí, meus amores, vou mostrar para vocês aí. Bom, gente, já comecei a tirar algumas coisas aqui, já taquei tudo no chão aí, tá bom? Porque eu vou trocar tudinho essas roupas de cama aí, meus amores. Deixei o pau de serve aqui que eu estou usando, tá bom? Para falar com vocês. Já peguei aqui também um aspirador para dar uma aspirada. E vou trocar tudinho aí, gente, para vocês, para o cantinho ficar bem cheiroso, tá bom, meus amores? Vou mostrar aí para vocês, ó, tá tudo super bagunçado, tudo jogado. Vou mostrar aqui também a parte da Beatriz. O banheiro também está muito sujo. O banheiro está assim, gente, precisa de uma boa lavada, tá bom? Vou dar uma boa caprichada aqui nesse banheiro também. A Beatriz está ali, arrumando o quartinho dela. A coisa está aqui, ó, ela começou já a arrumar. Sala já está assim, ó, tudo bagunçado também. Ontem à noite eu estava assistindo o filminho aí com o Tuti. E ficou tudo jogado aí, tá bom? As almofadas tudo bagunçada. A Beatriz já deu arrumada aqui na mesa. Loucinha já está lavada, mas eu vou guardar depois, dar uma caprichada no fogão. Roupa ontem à noite eu lavei, já está aqui secando. Depois eu vou ver o que está seco. Para mim já tirar também e colocar as que estão na máquina já também, para me estender, tá bom? E tem algumas roupas, gente, eu coloco sempre no cabide, né? A Arara que a Lu me deu, ela falou, me deu uma ideia de colocar aqui. Na lavanderia para pendurar a roupa com o cabide, né? Porque a gente não tem muito espaço, então ela me deu a ideia, eu vou deixar aqui mesmo, tá bom? E deixar organizado aqui também. Vou arrumar tudo, está meio bagunçado, porque isso aqui é um aspirador de pó, né? Aqueles grandão, né? E como eu estou usando aquele tipo vassoura, deixei o meu na caixa ali. E aquele ali é um baldinho de roupinha suja que a gente foi tirando. Gente, eu vou deixar minhas coisinhas de elétron aqui em cima, ó. Ontem o Tute fez uma sobremesa e eu falei para ele deixar o liquidificador aqui, já deixei a airfryer aqui também. Vou deixar aqui em cima da bancada, tá bom? E é isso, gente. Vamos começar a arrumar a casa agora, tá? Não está tão bagunçado, tá, gente? Mas eu vou fazer uma limpeza mesmo aqui no nosso cantinho, tá, meus amores? Então me acompanha aí! E assim ficou pronto. 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 Bom, meus amores, terminei aqui, gente, de limpar meu quarto. Vou jogar um cheirinho aqui da Balacobaco, tá bom? Na minha cama e na cortina para ficar cheirosinho o quarto. E já está finalizado aqui, gente. Eu vou mostrar o quarto para vocês, mas primeiro eu vou jogar um cheirinho aqui para ficar cheirosinho o quartinho, tá bom? E aí E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Bom, meus amores, deixa eu voltar aqui para mostrar aqui para mostrar para vocês, né, meus amores? Bom, meus amores, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como que ficou o quarto. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Coloquei a cama, né? Coloquei a cama na parede menor, que é da entrada da porta. Coloquei o guarda-roupa, né? É aqui na parede da porta mesmo, na parede do banheiro. Então, coube, ficou assim, ó. Consegui, gente, colocar a cama dela ali nessa parede. Ficou ótimo. Obrigada aí pela dica de vocês. E a penteadeira eu coloquei aqui desse lado, né? A gente precisa também arrumar ainda. Está tudo bagunçadinho ainda. A gente está colocando as coisas no seu devido lugar, né? E comprando as coisas de pouquinho em pouquinho para organizar, tá bom? E aqui tem os bons remédios que a Beatriz está tomando, né? Por causa da sinusite, dos problemas de alergia dela. Aqui essa gaveta a gente está usando mais para lingerie, as pecinhas mais levinhas, tá bom? Então, não sei se eu vou me desfazer dessa cômoda ainda. Ainda estou pensando. Provavelmente, sim. Teve umas amigas que falou para me colocar no banheiro, gente. Mas não dá, porque ela é alta, tá? Não dá. Então, eu vou ver ainda o que eu vou fazer com essa cômoda, tá bom? Vou tentar ver o que eu faço com ela, para mim não dar fim nela. Qualquer coisa, eu posso tirar o pé também dela e colocar ela debaixo da penteadeira, né? Eu vou ver ainda, gente. Eu vou estudar, tá bom? E ficou assim. Aquela cortina da Beatriz que eu tinha comprado, gente, que vai até o fim, eu vou colocar de volta aqui no quarto dela, tá bom? Porque como a gente conseguiu inverter a cama, posso voltar a cortina também, tá? E ficou assim o quarto dela. Eu vou aproveitar e vou jogar um cheirinho aqui da Balacobaco. Tem um no meu quarto, tem um no quarto dela. Esse daqui é um pouquinho mais leve, né? O cheirinho dele é mais delicadinho. Então, eu deixei esse daqui para ela, que ele é o bambu. Ele é um cheirinho mais suave, tá bom? Então, eu já vou jogar aqui na cortina dela também, para ficar cheirosinho. Eu não jogo muito, gente, porque senão fica o cheiro do perfume, né? E a Beatriz é meia alérgica com cheiros de perfume. Então, eu jogo só um pouquinho mesmo, para dar um cheirinho no quarto dela. Aqui está ok. Aqui. Aqui o quartinho dela. Cheirinho tão gostoso, gente. Uma delícia esse bambu. Gente, eu estava aqui arrumando as coisas e acabou de chegar a minha mesa. Olha só. Estava filmando aqui, né? Aí parei, mas agora eu vou mostrar para vocês o que chegou aqui, ó. Chegou a minha mesa, gente. Graças a Deus, está aqui. Né? O tampão dela. Aí está as cadeiras, né? Também aqui. Então, depois a gente mostra tudinho para vocês. Eu estou mostrando que chegou a mesa, graças a Deus. Estava previsto para chegar a RAC hoje, né? Mas, provavelmente não vai chegar. Então, chegou a mesa que eu não estava nem esperando. Estava esperando a RAC, né? Que estava prevista para a data de hoje. Então, já está atrasado faz tempo, né? E a mesa está aqui já. Então, meus amores, eu vou continuar arrumando aqui já, ó. Finalizar essa parte aqui do quarto. Já mostrei para vocês, né? O Beatriz está ok. Depois ela termina de organizar as coisas dela, tá bom? E é isso, gente. Deixa eu continuar. E é isso, gente. 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 Dei uma boa limpada, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Tá quase, gente. Tô quase no final terminando. E é isso, gente. E é isso, gente. O sprayzinho, gente. E é isso, 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 gente. Encaminhamos, graças a Deus. A mesa tá ali, ó. Esperar pra nós montar. E a sala tá ficando top, hein, gente? Olha, tá linda. Bom, meus amores, eu vou encerrar esse vídeo, gente, por hoje. Porque senão vai ficar enorme, tá bom? Ficou faltando pegar a parte da cozinha. Vou pegar agora também. E levar o banheiro, gente. Então, pra esse vídeo não ficar tão longo assim. Eu já vou encerrar ele aqui. Eu já vou pedir pra vocês, gente. Antes de você sair do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Compartilha aí o nosso vídeo, se você gostou. Pra me ajudar a crescer cada dia mais. Porque o canal tá crescendo, graças a Deus. Obrigadão a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E deixa o seu like antes de você sair do vídeo. Eu agradeço a todos a companhia, gente. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês. E é isso, gente. Beijão e fui!